Para fazer face ao problema de desemprego causado pela pandemia da Covid-19, um grupo de mulheres surdas transforma pedaços de pano em máscaras e revende-as a fim de ganhar sustento para as suas famílias. Há muito tempo que tenho dificuldade em arranjar emprego. Foi através do Facebook que tive informação sobre a Covid-19 e o uso das máscaras. Então, pensei em aproveitar a oportunidade para fazer máscaras. Primeiro comecei fazendo esboço, depois comecei a produzir máscaras e tenho muita aderência. Agora não produzo muitos vestidos e bolsas porque preciso de dinheiro para alimentar a minha família. Estas mulheres pertencem à associação Mãos que Falam e Fazem da Costura, seu ofício. O dinheiro que faço é para pagar água, luz e alguns alimentos. No princípio, eu produzia diversos artigos. A dificuldade começou com o aparecimento da Covid-19 e a situação ficou muito complicada. As pessoas estavam preocupadas em comprar outros produtos, diminuindo a aderência por causa da pandemia. Faço os meus trabalhos em casa. Não tenho um estabelecimento em outro local. As pessoas já conhecem a minha casa porque a minha mãe costurava aqui. Então, as pessoas perguntam e vêm aqui. A falta de clientes preocupa estas empreendedoras. O problema é que existem muitas pessoas produzindo máscaras e é um valor muito baixo. E para nós comprarmos material de qualidade, o tecido é entre tela. É complicado, porque lá fora fazem produtos sem qualidade e assim torna-se difícil. Mas a necessidade de manter viva a associação e sustentar a família supera todas as barreiras impostas pela pandemia da Covid-19. Primeiro apareciam muitas pessoas, mas agora já não. Ficamos todo dia. O número de pessoas que aparecem é muito reduzido. E assim o negócio não anda. A situação da Covid-19 é preocupante. Muita coisa está parada. Não há desenvolvimento e os clientes já não aparecem por causa da Covid-19. Os estrangeiros já não aparecem para comprar. As fronteiras estão fechadas e a situação tornou-se mais complicada. Agora não conseguimos produzir o suficiente para o salário. Só conseguimos dinheiro para transporte.